O louquinho, chega pra trás aqui. Vou ficar quietinho, chegava. Senta o louquinho, você vai pra trás. Vai. Isso. Aí, ó. Bem fechadinho e mais um lugar. Mais devagar a descida. Fala lá, desce mais um lugar. Isso. O bico das costas aqui, ó. Quantos quilos tem aí, Jajô? Vinte e dois quilos. Vai, mais dois? Vai. Força nessa coxinha aqui. Já passa pro amiguinho. Amiguinho, corta junto com a alça de pé. Só o grande. Só o grande. Isso é amatozado, né? Isso é lógico. Tá. Vai sentar aqui. Aqui. Feito pra fora. Valeu. Agora faz dois voltinhos. Dois. Três. Só vinte. Fechando um círculo. Mais um círculo. Mais um círculo. No um círculo. Mais um círculo. Te deixei pra fora. Dois. Mais um círculo. Uh! Isso. O que que era agora? Vamos fazer isso. Vamos ver a brincadeira, vai. Vai aqui. Vamos fazer o que? Pessoal, tem que observar, né, galera? Ó. Não tão aberto, mas fechado. De joelho, porque vai ter que ser com o cotovelo mais fechado. Valendo. Mais fechado, a posição. Peito pra fora. Cotovelo fechadinho e empurra pra frente. Isso. Devagar e rápido. Dois. Potência do bracinha. Dá com o pé se não está pulando, porque está com o pé recém soltando de pesão. Abre bem bem, então. Conseguiu fazer 20, né, galera? Dois. Tá bom? Esquece um pouquinho. Aí já pode deitar aqui com o barril pra cima, fazer abdominal. Conseguiu nadar. Ok. É pra ter muita distância. Só o mínimo necessário. Tu vai aprender o apoio, mas agora, ó, aquele que a gente já fechava o teu pé que empurrou aqui, né? Vamos fazer uma parte. Vai se fechando. Aí. Oi. Desce mais o peito e menos o bubogado. Tá estranho. Cheio no chão, meio no chão. Cheio no chão. Isso. Desce o peito. Isso. Agora sim. Acertou? Estou assim. Foi. Empurrando. Lembra que é empurrada. Não é subir só o subir. Estou assim. Estou. Pode tomar o arinho. Pode tomar o arinho. Pode tomar o arinho, né? Coloquei. Desce aí, se é tipo assim, né? Está bem feitinho. Está bem feitinho. Da metade, a frente encaixou. Não. Vamos lá, rapaz. Vem dobrar. Isso. Isso aí. Mais esticado, melhor. Está bem feitinho. Está bem feitinho. Está bem feitinho.